O incêndio em uma área de ocupação no bairro Parolin, em Curitiba, destruiu mais de 20 casas na madrugada deste sábado 26 de fevereiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, como no local a maioria das casas é de madeira e uma muito próxima da outra, o fogo se espalhou rapidamente. As famílias pecaram o que conseguiram e saíram correndo das casas para não se queimarem. Alguns moradores tentaram apagar as chamas, mas sem sucesso. Uma vítima foi encaminhada ao hospital devido à intoxicação. Ainda na manhã deste sábado, os bombeiros continuavam apagando os últimos forcos de incêndio. As famílias estão sendo atendidas no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que está realizando a distribuição de donativos, roupas, colchões, lonas, água e cestas básicas. Este morador conta a reação que teve ao ver as chamas. A criança começou aqui embaixo, veio queimando aqui, daí nós tentamos, como tirando as crianças daqui de dentro, aqui do fogo, as coisas, queimou tudo as nossas coisas. Tentamos, ficamos uma hora tentando apagar. Daí veio um caminhão de bombeiro que apagou o fogo um pouco e daí sem água, daí acabou a água, daí começou a se alastramar. Daí até os outros bombeiros virem, foi subindo o fogo para cima. Então o incêndio aí de vulto, aproximadamente 20 casas aqui na quadra do Parolim, uma quadra na subida, realmente a frente do fogo foi difícil combater. A gente teve vítimas de asfixia, foram transportadas já. Nesse momento o incêndio está sob controle, mas vai ainda bastante trabalho para a questão de rescaldo e proteção das casas que ainda podem ter princípio de incêndio. Difícil acesso, bem complicado, bastante viela. Então a gente entrou no combate muito difícil, bem complicado mesmo e muita subida. Então dificultou bastante o trabalho da gente na frente do combate. Nós trabalhamos aqui com sete caminhões, o maior aporte de água que a gente pôde usar da cidade e agora aproximadamente com 20 homens ainda. Esta criança teve que usar chinelo de adulto porque foi o único que a família conseguiu pegar antes de um incêndio destruir a casa em que moravam. Os moradores que precisarem de atendimento podem entrar em contato pelos telefones 199 da Defesa Civil, 153 da Guarda Municipal, 156 da Prefeitura de Curitiba e 193 do Corpo de Bombeiros.